Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem o Call of Duty Black Ops Zombies aí no seu Android, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, a gente vai tá precisando do IES File Explorer que é o gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, beleza? É dois, bom, e a gente também vai tá precisando do aplicativo Mega pra tá baixando aí o nosso jogo. Após isso vamos tá entrando no IES File Explorer, vamos lá. Vamos na primeira opção, Armazenamento Interno, vamos na pasta Mega, Mega Downloads e aqui vai estar o ícone do nosso jogo e a OBB do nosso jogo, que no caso é esse arquivo em RAR, beleza? E dentro dele vai conter essa pasta, que no caso é a nossa OBB. E o que que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar em cima da OBB do jogo, desse arquivo em RAR, vamos ali embaixo na opção em Mais, Extrair Para, vamos na última opção Escolha o Endereço, vamos em SD Card, Android e OBB. Caso você não tenha essa pasta OBB, você vai até ali em cima em Mais e vai tá colocando OBB e vai tá criando. Entra dentro dela e dá um OK e outro OK. Aí o jogo vai estar descompactando, é bem rapidão, não demora e eu nem vou tá cortando o vídeo, beleza? Mas enquanto isso né mano, se inscreve aí no canal caso você não é inscrito, deixa o seu like e ativa aí o sininho das notificações, beleza? E quando terminar o arquivo em RAR, a gente já pode apagar, então vamos apertar e segurar em cima dele, vamos ali embaixo na opção do meio em Apagar e vamos dar um OK. Agora vamos apertar no ícone do jogo, instalar e instalar. Caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E aí, é só você tá esperando. Vamos lá? E galera, como eu tava falando né mano, então deixa o seu like, porque o YouTube mudou o jeito de notificar os inscritos. Você mesmo aí com o sininho ativado, ele não manda. Por quê? As pessoas que não deixam like no vídeo, o YouTube reconhece como elas não estão se interessando pelo aquele conteúdo. Então ele não manda mais pra ninguém. Sim, é uma nova regra, mas fazer o quê? Então, eu tô avisando a vocês, então deixa o seu like pra você continuar recebendo, beleza? Após isso, vamos tá apertando em Concluído, vamos agora tá apertando e segurando em cima do ícone do jogo. Vamos ali embaixo na opção do meio em Apagar e vamos dar um OK. Pronto, após isso o seu jogo já tá instalado, agora é só você entrar e jogar, beleza? Então eu vou entrar aqui e quando eu entrar, eu volto. Beleza galera mano, bom, acabei de entrar, deixa eu abaixar aqui o volume pra não tá atrapalhando. E é dois, vamos tá esperando o jogo entrar aqui. Vamos, ok. É, vamos apertar aqui na tela, vamos ali em Single Player, vamos em New Game. Mano, o jogo parece ser legal. Ah, vamos lá. Agora vamos em Continue. Lembrando galera, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas é a versão atualizada aí, beleza? Ah, e aqui a gente já começa. Bom, eu não sei, eu esqueci esse doido aí mano, ele é meu amigo né mano. Tá, mas tamo de boa até agora. Aí, levantamos. Aí, tem a granada. Eu não sei se é pra gente tacar granada, não sei de nada, só tô só esperando aqui. Ah, aqui a gente já pode andar mano. Eu tô mungando, porque não aparece o botão aqui na tela. Tá. Ah, nossa, pra você quiser que era pra pegar a arma. Tá. Ah, e aí parça, suave? É nóis. Tá, e agora? Vamos pra onde? Ah, pra cá? Não, acho que a gente tem que subir. Ah, não tem como subir. A gente tem que meter a facada aqui, é isso? Não, não, não é isso mano. É você mano? Não é você véi. Ah, por que você tá apontado pra mim esse bagulho? Oxi. O Zé é o meu que tá apontando é pra mim mano. Zé não é meu parça não véi. Tá tirando a favela? Tá com a granada mano. Ah, não dá, mas não sei nem o que que é pra fazer no jogo. Vamos lá. Ah, oxi. Que viá. Ah, matei aqui o cara. O zumbi mano. Do nada, eu olho pro lado e vejo um maluco. Quem é? Um zumbi. Suave. Bem normal isso acontecer, né? Tá. Ah, tem alguma coisa que é pra gente pegar ali. Então vamos lá. Vamos lá. Pegar. É, vamos tampar aqui. Pra ninguém tá entrando. E beleza. Tampamos aqui. E agora? O que que a gente faz mano? Agora vamos aqui. E tá pegando a nossa pistola. Agora não tá. Mano, aí tá esse cara nosso amigo sim. Vamos lá. Põe. Põe. Ah mano, na moral, gostei do jogo. Ele é aquele jogo tipo, ele é leve. Ah, aqui tá uma mira mais da hora. Prefira ir a mira mano. Ele é um jogo leve mano. E eu gostei dos gráficos dele mano. Vamos lá. Ok mano. Opa, ainda tem mais ali moleque. Então vem. Só vem. Tô. Ah mano, aqui não tem como dar headshot não. Será? Vai mano. Vai, vai, vai. Até não mano. É difícil. Vai vir mais um ali. Ah, poxa. E assim a gente vai viver. Até matar todos né mano. Então. Caramba, então a gente só vai ficar assim. Matando zumbi o dia inteiro. Pá. Ah, aqui não dá mano. Aê, aê, aê. Pronto. Acabou moleque. Acabou, acabou. Acabou. Caramba. Meu Deus, ainda tem mais mano. Você tá ajudando não mano? Tá atirando na favela ou é doido? Olha, o jogo não deixa atirar nele ó. Ah não, até atira, mas não acerta no caso. Ah, e se esses malucos vinhos, se eu quiser tacar uma granada ali, não dá? Não dá. Pô, meu cara. Aê. Ah, acabou, 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 acabou. E agora? Agora foi pra outra? E agora? Agora a gente vai vir na faquinha. Ah mano, bagulho chato. Não deixa eu, eu quero ir lá logo. Ah, a gente tem que vir aqui ó. Vixe, agora, agora. É agora, eu tô sentindo hein. Vai. Pô, agora. Mano, é sem zoeira velho. Vou, eu acho que eu vou acabar viciando nesse jogo. Gostei mano. Primeira vez que eu tô jogando e já gostei de cara. Caraca ó, double kill moleque. Que foi isso mesmo? Double kill? Ok ó. Vai, vamos tentar fazer mais uma. Caraca mano, mais uma. Double kill. Vem você também. Vixe, agora é assim ó. Aí ó. Pay. Agora põe. Tac. 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 Atira. Espera. Mira. E double kill. Ah mano, não foi double kill. Mas tá bom mano. Gostei pra caramba aí do jogo. Então vamos lá. E vamos tá esperando só matar. Mano, vamos atirar do vidro mesmo. A gente acabou acertando. Acho que foi a parede. Double kill mano. Mas bom galera, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha pros seus amigos. Bom jogo pra você. Fique com Deus. Falou.